Dom Pedro II Dom Pedro II de Portugal, nasceu em Lisboa, a 26 de abril de 1648 e morreu em Alcântara, a 9 de dezembro de 1706. Foi rei de Portugal, de 1683 até a sua morte, sucedendo ao irmão Afonso VI, vindo já exercendo as funções de regente do reino desde 1668, devido à instabilidade mental do irmão. Está sepultado no Panteão dos Braganças em São Vicente de Fora. Morreu na Quinta de Alcântara, o Palácio da Palhavã, de apoplexia. Tinha 58 anos e estava doente apenas há quatro dias. Terceiro filho do rei João IV de Portugal e de Luísa de Gusmão, foi senhor da casa do infantado. Cognominado de O Pacífico, porque em sua regência que se fez a paz com a Espanha em 1668. Regente de 1667 a 1683, chegou ao poder por golpe de estado no qual em 27 de janeiro de 1668 depôs o irmão rei Afonso VI de Portugal. Foi rei por morte deste em 12 de setembro de 1683. Governou portanto de facto de 1667 a 1706. Implacável com o irmão, além do encarcerar em Sintra, deflagrou o processo de anulação do casamento com Maria Francisca Isabel de Saboia, alegando a não consumação, por inaptidão do rei em sua relação com mulheres, obtendo derruma e dissolução e casando-se com a cunhada. Consolidou a independência de Portugal, com a assinatura do tratado de Lisboa em 1668, pondo fim às guerras da restauração iniciadas em 1640. Teve o decisivo apoio da Inglaterra, com base em cláusulas matrimoniais que uniram Carlos II com sua irmã, princesa Catarina de Bragança, em 1661. Portugal se deu Tangeribombain, comprometeu-se a transferir para os ingleses a maioria das praças recuperadas aos holandeses, repartir ao meio o comércio da canela, instalar famílias inglesas com os mesmos privilégios dos portugueses em Goa, Cuxim, Dio, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Em troca a Inglaterra daria suporte militar a Lisboa, protegendo embarcações portuguesas no Mediterrâneo e nas costas de Lisboa e do Porto. A aliança com os ingleses foi decisiva na consolidação do poder de Pedro, que centralizou o poder da monarquia e dissolveu a excessiva força da nobreza depois da morte de Dom João IV em 1656. Sua longa gestão foi de importantes realizações. Em 1671 concedeu liberdade de comércio para os ingleses residentes em Portugal e deu início ao estabelecimento de manufaturas têxteis. Dona Isabel Luisa foi proclamada herdeira do trono nas cortes de 1674, tendo Pedro promulgado uma carta sobre as regências e tutorias dos reis para melhor fundar o direito de sua filha. Em 1674 sua maior preocupação foi melhorar as defesas do reino, pedindo contribuição da junta dos três estados para o sustento das guarnições de fronteira, seu apetrejo e obras indispensáveis em castelos e fortes marítimos. As cortes não atenderam a totalidade do pedido, mas o grande receio estava na defesa do litoral. A descoberta de ouro no sertão em Minas Gerais, no final do século XVII, deu início a uma fase de prosperidade econômica e a remodelações administrativas, com a criação em 1693 da capitania de São Paulo e Minas Gerais, e a criação da intendência das minas em 1702. No final do reinado, havia dois grandes problemas no Brasil, a disputa pela colónia de Sacramento que, embora desde 1680 fosse reconhecido o território português, foi ocupada pelos espanhóis em 1705, e os primeiros conflitos, desde 1703, entre paulistas e emboabas, concorrentes forasteiros, inclusive reinóis, que chegaram à região das minas em busca de ouro. Numa avaliação geral, seu reinado consolidou a independência de Portugal diante da Espanha, mas foi alto o custo das concessões à Inglaterra, pelo controverso tratado de Metoen, de 1703, os panos de lá ingleses passaram a ser livremente comercializados em Portugal, o que levou à estagnação da indústria têxtil do reino. Portugal assinou em Lisboa em 16 de maio de 1703 um tratado defensivo com a Inglaterra e Províncias Unidas, outro tratado de aliança ofensiva e defensiva com a rainha Ana de Inglaterra, Leopoldo I da Áustria e os estados da Holanda. Fixou as bases de sua política no Brasil em dois pontos principais, o da pesquisa de metais e pedras preciosas e da extensão da fronteira da colónia às margens do Rio da Prata. Enviou o visconde de Barbacena ao Brasil com instruções especiais para incentivar as explorações mineiras, e era tal a reputação dos paulistas que o príncipe regente, instado por Barbacena, escreveu a doze dos principais sertanistas, a quem proporcionou a incomparável honra de uma interpelação direta, convocando-os ao emprego do seu real serviço. Sob seu reinado foi criada a Casa de Moedas da Bahia, inaugurada em 8 de março de 1694. Dom Pedro II cedeu seus direitos de senhoriagem, tributo a ele devido, para o melhor funcionamento desta instituição, que cunhou as primeiras moedas brasileiras para uso da própria colónia em 1695. Estas moedas de 4000 e 2000 reis, em ouro e 640, 320, 160, 80, 40 e 20 reis, em prata, ampliaram e diversificaram o meio circulante no Brasil. Música Música Música